Leila, como é que eu me mantenho motivado e com energia e mantenho a minha família, a minha equipe motivada e com energia? Gente, há muitos anos eu sou motivação e isso é o comportamento humano. E nós sabemos que as pessoas se automotivam, ninguém motiva o outro. Mas existe uma maneira, é você estimulando o gatilho da automotivação do outro. E isso já está estudado como funciona muito bem. Sabe como? Você tendo consciência do outro, você elogiando o outro, você valorizando o outro, você dando feedback positivo para o outro. Gente, tem um exercício que eu faço na palestra, que eu chamo uma pessoa no palco e põe ela de costas para o público. E daí eu falo, quando você virar, eu oriento o público, quando ela vira, todo o público começa a aplaudir, aplaudir, como se ela fosse a Lady Gaga. E gente, é uma coisa impressionante, a pessoa está sabendo o que vai acontecer, o público está sabendo o que vai acontecer, O público entra na energia, a pessoa quando vira, ela fica tão emocionada porque em nenhum lugar do mundo aplauso é uma coisa ruim. É uma coisa que te enche, que te enche por um minuto. Gente, acho que não tem droga no mundo que deve ser feito tão instantâneo do aplauso e de um público inteiro, das pessoas vibrando. E quando você aplauda, ninguém aplaude assim. Você aplaude, todo mundo aplaude e já vem um brilho. Por que, gente? Que coisa maravilhosa. O aplauso é como se fosse um abraço, né? É você o quê? Encontrando aqui a sua mão, com a sua mão na altura do coração. Isso é uma liberação, gente, maravilhosa de vida. Isso é fantástico. Ah, comece a aplaudir mais as pessoas. Isso é uma sacada, isso é uma saída. Faz esse exercício essa semana, elogia, aplauda. E vamos ver se a gente consegue motivar, mas as pessoas dançam a volta.